A boa e velha expressão numérica, que muita gente ainda confunde, esquece as regras. Não você que já está colado aqui no canal Equações, isso para você com toda certeza vai ser de letra. Deixe um comentário para mim, a sua resposta. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem nas expressões, olha, eu não posso sair fazendo 3 mais 3 igual a 6, porque a gente tem aqui uma divisão. Então, primeiro eu tenho que fazer a divisão. Além disso, pessoal, olha, aqui eu tenho essa exclamação. Quem sabe aqui, quem acompanha o canal já sabe o que significa. Galera, isso aqui é uma operação matemática, o fatorial. Essa exclamação aqui é o fatorial. Então, significa que, inclusive, o que significa isso? Que é a multiplicação do 3 pelo 2 pelo 1. Você multiplica o número pelos seus antecessores, até chegar a 1. Então, com muita calma, eu vou reescrever tudo, tá bom? Para a gente fazer com calma, olha. 3 mais 3 dividido por 3, mais 3 vezes. E o que significa isso? 3 vezes 2 vezes 1. É, pessoal, isso aqui é o 3 fatorial. Legal, né? Já sabia dessa? Quem está colado no canal, com certeza sabia, porque vira e mexe eu trago esse conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui a divisão, tá bom? E depois eu posso fazer essa multiplicação toda aqui também. Então, vai ficar 3. Repetindo, né? 3 dividido por 3 é 1. E aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18, né? Esse vezes 1 não muda nada. Então, 18, 19, 20, 21, 22. Voa lá. Letra B. Espero que você tenha curtido. E se isso aconteceu, deixa a tua curtida para mim. Verifica se você está inscrito no canal, se não estiver, inscreva-se. Tamo junto. E olha, um beijo enorme e um coraçãozinho para todo mundo que já faz isso, que curte o vídeo, que é inscrito no canal, que apoia o canal, tá bom? Tamo junto, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.